Olá pessoal, hoje eu quero trazer aqui para vocês, seria uma informação sobre uma tabela que é muito falada dentro das avaliações imobiliárias, que é a tabela Ross-Heideck. Então, alguns avaliadores a utilizam, outros não. Não existe certo e errado, isso vai de cada um. Então, eu sugiro usar para você poder depreciar uma edificação. Então, assim, quando você vai fazer pelo método evolutivo, eu já expliquei isso em uma aula passada, em um vídeo passado, você tem o valor do terreno, você vai encontrar o valor do terreno e depois você vai avaliar a edificação. Então, a maneira mais comum é você utilizar o cube daquele estado, daquele mês vigente, e aí você vai colocar o valor lá da edificação. Só que o cube é para edificação nova. Puxa vida, mas o meu imóvel tem 30 anos, meu imóvel tem 10 anos, por isso que você vai ter que depreciar. Não é um imóvel novo, você vai depreciar. E aí que entra a tabela Ross-Heideck. Pois bem, de onde é essa tabela? Por que essa tabela? Quem? Quem é o autor? Na verdade, são autores. Veja bem que é curioso. Ross é uma pessoa, Heideck é outra. Porém, não existe uma literatura. Ou se existe, eu ainda não descobri. Onde está? Tenho conversado com vários amigos, já pesquisamos sobre isso, tanto nacional como internacionalmente, e nós não conseguimos ver um livro deles. Quem são eles? A vida deles? O nome completo? O que nós percebemos, alguns indícios, é de que o Ross pode ter vivido na Inglaterra e o Heideck na Polônia. Alguns indícios pesquisando pelo nome, sobrenome, mas aí também você vê outra, às vezes pode ser outra linhagem de sobrenome. Então, é algo muito complexo. Nós não conseguimos. Aliás, fica aqui, tá? Como lição de casa, se alguém tiver alguma notícia. Nossa, eu consegui descobrir numa literatura quem é o Ross, quem é o Heideck. Por favor, eu gostaria muito. E continuo em busca de mais informação, porque nós temos que ser incansáveis estudiosos, né? E ainda vou descobrir quem são esses dois. Mas, enfim, essa tabela acabou sendo aceita. Ela fundamenta, quando você chega num valor da edificação que você vai depreciar, nós podemos usar essa tabela porque ela é reconhecida, ela é aceita e respeitada. Então, o perito que vai fazer a avaliação e ele vai depreciar pela subjetividade, Ah, pelas fotos eu tô vendo se tá deteriorado o imóvel ou não. Então, eu vou depreciar lá em 30%, 20% e tal. Tudo bem, você pode estar no caminho certo, mas é a sua opinião. Agora, a partir do momento que eu estou usando uma tabela, que ela é reconhecida, não é a Silmara Gotardi que está dizendo eu estou fundamentando o meu documento, o meu laudo, numa tabela. Eu cheguei no CUBE, que é o custo unitário básico, que é de edificação nova. Aí, eu fui na idade do imóvel ali pra eu fazer a depreciação, tá? Então, a tabela, eu tenho aqui a minha que sempre uso, né? Vocês podem baixar tranquilamente em PDF na internet, só jogar lá Ross Heidegger, eu vou deixar pra vocês aqui o nome certinho como escreve. Existe essa primeira coluna que é... Opa! De cabeça pra baixo não, né? Na primeira coluna, idade e percentual de vida, tá? Isso aqui não quer dizer que esses números que estão aqui não é a idade não do imóvel, tá? Não é a idade do imóvel. Isso aqui é o percentual que nós vamos ter que usar uma regra de 3 pra chegar nisso aqui. Quanto por cento que esse imóvel já viveu. Mas isso eu vou explicar pra vocês mais, assim, com detalhe no próximo vídeo, porque eu vou ter que fazer a regra de 3 com vocês, explicar porque eu vou usar aquela coluna e também as letras A até H que tem ali, que o Ross e o Heidegger criaram isso pra ajudar, pra fundamentar o valor que nós chegamos à edificação, tá? Então, assim, no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês certinho ali como que eu vou chegar nessa primeira coluna e pra uma depreciação mais precisa, tá? Mesmo nós não sabendo exatamente a vida, se tem algum livro, quem é o Ross e quem é o Heidegger, peço mais uma vez, se alguém souber, por favor, quiser expor essa informação, eu estou em busca pra descobrir mais detalhes sobre esses dois. Que foi uma sacada inteligente, criaram a tabela que nos ajuda muito na hora de fazer uma depreciação da edificação. Pois bem, eu aguardo vocês no próximo vídeo pra dar continuidade a esse assunto, tá? Que é de fundamental importância na hora de você fazer uma avaliação e precisar fundamentar a depreciação. E convide seus amigos pra se inscrever, se você não é inscrito, se inscreva! Isso aí me ajuda muito pra eu continuar aqui trazendo material, trazendo dica pra vocês sobre o mercado imobiliário, principalmente as avaliações imobiliárias. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.